Aqui foi o que a gente trabalhou, certo? A gente viu aí as pessoas que a gente ia utilizar para o nosso conteúdo, que é o He is e o She is. O Itz também, mas principalmente o He is, ele é She is, ela é. Também a negativa, nós vemos aqui, a negativazinha, ok? He isn't, contraída, né? She isn't, ok? E a outra forma aqui também, certo? Vemos aqui a negativa, mas não usamos tanto assim. A gente viu aí na página, a questão do como fazer as perguntas, ver como é que o verbo to be é utilizado na afirmativa, né? Pergunta, utilizando aqui, é o Das para a terceira pessoa, She. O Do, a gente viu que é usado para fazer perguntas, né? Do, they do. Das, She do. Aqui o Das foi colocado porque o She, ele é a terceira pessoa, assim como o He também é. Aqui eu coloquei aqui, algumas frases, concernente a nossas figuras aqui, nossas profissões, né? Que a gente aprendeu anteriormente. Aqui nós temos He is a painter, a gente viu o uso do artigo indefinido, né? O A sempre é utilizado antes, certo? Antes aqui de palavras que começam com a consoante, né? A painter, que é o pintor, né? He is a painter, ele é um pintor, um pintor, né? He is a mechanic, ele é um mecânico. He is a postman, ele é um carteiro. She is a nurse, né? Ela é uma enfermeira. She is a reporter. Todos esses com A porque as profissões começam com o consoante. Aqui, onde o simples, muito simples, né? Very simple. É a outra alternativa, né? Do uso do artigo indefinido. O A N usado antes de palavras que começam com o vogal. Certo? Vamos lá. A gente viu aqui a atividade que a gente fez, a correçãozinha aí, ó. Esses de cima já estavam, né? Como exemplos, pra vocês. Aqui os de baixo. Aí, como é que se perguntava? Is he an architect? Yes or no? No. Você vai marcar no. He isn't. Ele não é. Certo? Próximo aqui, ó. Falando da doctor. Da doutora aqui. Is she a doctor? Yes or no? Yes. She is. Sim, ela é. Ok? Próximo aqui, ó. Is he a... Certo? A bus driver, né? Ele é o motorista de ônibus? Yes or no? No. No. Ele não é, né? He isn't. Ele não é. Ele é o motorista de carro. Car driver, né? Is he a dentist? Claramente, né? Isso aqui. Yes or no? No. Você vai marcar o no. He isn't. Ok? Perceba que nas perguntas, né? O verbo to be, ele vem antes do pronome. Ok? Certo? As perguntas do verbo to be vem antes. Quando a gente vai responder, yes. He... Ele volta pra sua forma, né? He is. No. He isn't. Ok? Very good. Na próxima página 77, nós temos aqui, answer this question using the verb to be, né? Usando o verbo to be, nós deveríamos responder essas perguntas. Eu deixei aqui, é, ó. Is she a secretary? A mesma coisa pra gente responder, só que a gente tem que escrever, não só marcar, escrever agora, né? Então, yes, she is. Is he a veterinarian? Sim ou não? Então, yes, vírgula, he is. Ele é. Aqui eu deixei outro tipo de pergunta, né? What does he do? E já pergunto o que ele faz. É uma pergunta um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. He is. Aqui você não precisa responder yes ou no, né? Só precisava colocar he is a dentist, né? É uma pergunta mais direta. Aqui, nós temos aqui, pra corrigir, né? Is she a teacher? Ela é uma professora? Yes, she is. Certo? Nós temos um quadrozinho aqui, então ela com certeza deve ser uma professora. Aqui, esse cara de macacão. Is he a doctor? No, he isn't. He is a mechanic. Viram aqui a resposta mais completinha? No, né? Ele não é um doutor. He is a... Ele não é. Aí, respondendo. He is a mechanic. Certo? Ficou bem respondida, bem completinha. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Se não, façam agora, corrigindo essa questão aí. Essa última aí, ok? E aí, galera? Vamos lá. Ok? Continuando. Nós vamos agora, certo? Para... Nós estamos aí no td de recuperação. Nós temos os conteúdos das profissões, occupations e o verb to be, certo? Vocês prestaram atenção, certo? Acabamos de falar. Agora, nós vamos fazer a leitura, certo? Do nosso td, da nossa atividade, para que vocês venham melhorar a moda de vocês nessa recuperação, certo? Porque vocês venham conseguir aí a vitória, né? Conseguir passar de ano, certo? Concluir o aprendizado. Então, vamos lá, sem perder tempo, para a leitura do nosso td. Pronto. Tento ano, preste atenção. Occupation, né? As profissões e o verb to be. Muito bem. Questão 1, preste atenção. Vamos lá. Marque o que significa profissão encanador. Deixa eu colocar até a canetinha para vocês verem bem direitinho. Encanador. Em inglês. Qual é? Fireman. Baker. Ou é plumber. Ok? Temos três opções. Você vai marcar o que significa. A opção que significa encanador. Questão 2. Preste atenção, gente. Preste muita atenção. Você está fazendo esse td. O que significa aqui, ó. Marque. Marcar de novo. O que significa profissão. Opção enfermeira em inglês. A enfermeira. Essa mulher aqui, ela é enfermeira. Certo? Não é dona de casa. Não é, certo? Não é babar. Ok? Ela está trabalhando de enfermeira. Ok? Aí nós temos aqui, ó. Opção A. Nurse. Ou opção B. Noise. Você vai marcar a opção que significa enfermeira. Muito bem. Questão 3. Marque o nome da profissão em inglês da figura. É essa figurinha aqui, ó. Está vendo? Cara de capacete. Certo? Colete aqui. Proteção, né? Parece que ele está em uma obra. Coisa assim. Nós temos aqui, ó. Item A. Mechanic. E o item B. Engineer. Você vai marcar o nome que é dessa profissão aqui. Ok? Muito bem. Aqui, nós temos aqui, ó. Um mosaico, né? De palavras e letras. Para você procurar aí a resposta. Certo? Montar a resposta que a gente está pedindo aqui, ó. Na questão 4 e 5, vai ser dessa forma. Descubra as profissões abaixo. Aí nós temos aqui, ó. 9, 19, 9, 14. Por exemplo, 19. A devisão 9 aqui, ó. É o S. Você bota o S. 9. Você vai procurar o 9 aqui, ó. É o I. Certo? Aí você vai montar todinho até formar as duas profissões aqui em inglês. Certo? Depois, você vai... Na questão 5, agora, escreva a tradução das duas profissões que você descobriu. Olha que interessante. Você vai montar e depois você vai escrever em português as suas traduções. Muito bem. Questão 6. Certo, galera? 6. Escreva a resposta correta para a pergunta de acordo com a profissão. Nós temos aqui, ó. Lembrando aí do verbo to be, né? Is he a mechanic? Perguntando, né? O verbo to be aqui, ó. No começo. Aí ele negando. No. He isn't. Ele não é he is. Certo? He is. É o to be, né? Ele é post. Aí aqui falta três letrinhas aqui, né? Para você completar o nome dessa profissão. Certo, galera? Está aqui só a metade aqui do nome. Ele tem outro nome aqui dessa profissão. Ok? Próxima. Na questão 7. Olha aqui o cara aqui, ó. Pintando, né? Um rolo aqui de tinta, né? Então, preste atenção nessa figura. Questão 7 diz assim. Marque o nome da profissão em inglês da figura aqui, ó. Né? O cara está pintando. Painter. Ou é driver? Você vai marcar o nome da profissão dele aqui. Está certo? Profissão dele aqui. 8. Aqui, ó. O cara aí de novo da obra. Está vendo? Marque a resposta correta para a pergunta de acordo com a profissão. Aí, lembrando do verbo to be, ó. Está vendo? Ele já perguntando aqui, ó. Is he an engineer? E o artigo, né? O artigo aqui, ó. Indefinido. Ele é. Não. É ele. Hum. É engineer? Engenheiro? Você vai... Se sim, você vai marcar yes. He is. Sim, ele é. Se não, você vai marcar no. He isn't. Não. Ele não é. Ok? Próxima aí. Questão 9. Escreva a resposta correta para a pergunta de acordo com a profissão. Certo? Preste atenção, gente. E ele aqui não é um médico. Certo? Ok? É um veterinário. Então, você vai colocar aí a profissão do veterinário em inglês. Ok? Aí, a pergunta. Is he a dentist? Não. Ele não é um dentista, né? Se fosse, ele estava cheio de dentadura por aqui, né? Um negócio assim, de coisar os dentes. Não. Tem um animalzinho aqui, ó. Então, vai colocar o nome do veterinário em inglês. E 10. Relacione a afirmação correta para a profissão na figura. Está aqui o cara aqui, certo? Trabalhador. Essa profissão aqui, ele está mexendo no carro e tal. Qual é a profissão dele, ó? Olha a frase bonitinha. He is an engineer. He is a postman. He is a veterinarian. Ou he is a mechanic. Você vai colocar aqui o número de acordo com a profissão dele aqui. Está certo? Muito bem. Então, galera. Boa sorte. Certo? Vocês vão conseguir aí melhorar a nota de vocês. Certo? Merry Christmas. Feliz Natal para vocês. E até a próxima. Bye, bye. Tchau.